O oferecimento G2A G2A, compra e venda de jogos baratos, link na descrição A guerra da Apollyon deixou a gente na beira da extinção Mas aquela invasão mostrou a todos quem a gente era Tudo começou no mar, numa fortaleza Mas já sabiam que a gente ia chegar Vitae, arate! Arate! Seguirei! Seguirei! Preparam as armas Ao portão Sejam bem-vindos Os portões estavam sem funcionar fazia um século A gente só tinha que cruzar eles O portão se mexeu O plano teve que mudar Luna, vamos acabar com isso E aí Lembra do que? E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Onde é que está o controle do portal? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.